E a Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania vai realizar uma audiência pública na Câmara Municipal nesta sexta-feira. Detalhes com a repórter Rana Beltrão. A terceira audiência pública realizada pela comissão será para discutir com vereadores, convidados e também com a sociedade civil, políticas públicas para imigrantes na cidade de São Paulo. Os debates acontecerão nesta sexta-feira às 18h, aqui no Auditório Prestes Maia da Câmara Municipal de São Paulo. Para ampliar os debates é possível enviar perguntas através do nosso portal. Lembrando também que a transmissão dessa audiência será ao vivo através do portal e também pelo canal da Câmara São Paulo no YouTube. Para mais informações acesse sãopaulo.sp.leg.br.